Quer ficar rico no Forza Horizon 3? MMOROG.com Utilize o cupom GALI pra ganhar um descontão de 6% meu irmão Abracadabra Salve galerinha, Galimano aqui trazendo pra vocês manos mais um videão maroto de Forza Horizon 3 E hoje galerinha um vídeo diferente galera Um vídeo de um carro de famoso Galerinha, muita gente pediu pra eu trazer o carro do jogador Mohamed Salah, tá ligado? Depois que eu trouxe os vídeos de Dubai, os vídeos da Arábia lá O pessoal falou, GALI, traz o carro desse jogador aqui, Mohamed Salah e tal Falei, mano, vou ver qual é que é desse jogador Pesquisei na internet e há boatos, né, pelo que eu vi lá na internet Provavelmente, muito possivelmente o carro dele é esse Uma Lamborghini Aventador, tiozão E como eu não sei a cor do carro dele, eu fiz uma Lamborghini Aventador de ouro, tá ligado? Toda banhada no ouro aqui E a gente vai dar um rolê, vai dar um passeio na Lamborghini do Mohamed Salah, tá ligado? O bicho é monstro, mano, o cara é um monstro aí, tá ligado, mano? Milionários, ilhardários aí, tem uma Lamborghini de ouro E nós vamos dar um pião nessa Lamborghini de ouro dele, tiozão Cê é louco? Vamos que vamos, que o bagulho é uma bomba, tiozão Partiu, galera Bom, galerinha Ó, já tô aqui, ó Ó o ronco, ó Ó o ronco da bicha, ó Segura Será que a bicha é braba ou não? Hã? Será que a Lamborghini do Mohamed é violenta? Vamos dar um pião aí na Lamborghini do Mohamed, né, tiozão? A gente vai dar um rolê, galera, com essa Lamborghini A gente vai dar um passeio com ela, tá ligado? Eu tô saindo aqui da minha casa na praia Entendeu, mano? E a gente vai colar ali pra cidade de Surfers Paradise Que a gente tá dando um pião com o carro do Mohamed Salah aqui na Austrália, tá ligado? E eu quero dar um passeio aqui, mano Vamos dar a setinha aqui, ó Ó, vai É, malandro Vamos dar um rolê insano, tá ligado, galerinha? E, manos, eu espero que vocês curtam esse rolê Já vai explodindo aí dos 1500 likes pra fortalecer Porque o seu like é o combustível do canal E fortalece muito aí, mano A família do canal Fortalece muito a gente Deixa a gente, cada dia, com mais vontade De trazer vídeo pra vocês aí, belezinha? Então já vai explodindo o like aí, ó Se liga na câmera interior do carro É um carro bem bonito por dentro Dá um look, galerinha, ó Que coisa linda, ó Vamos dar uma puxadinha na câmera interna aí do carro, ó Aqui é Lambo, tiozão Tô dando um rolê na Lamborghini Ai, meu Deus Nossa Senhora Tô dando um rolê na Lamborghini do Mohamed Salatiozão Eu dei uma riscadinha ali Mas ele não vai ficar bolado, não Porque ele é meu parça, tá ligado? Nossa, bati de novo Mano Ele não vai ficar bolado comigo, não Porque ele é meu parceiro, tá ligado? Emprestou a Lambo dele pra mim Então ele não vai ficar bolado, não, né, mano? Ah, não sei Eu acho que não vai, né? Tomara que não fique, né, mano? Até louco, mano Essa Lamborghini aqui anda muito, galera É uma bomba esse carro aqui, velho Meu Deus do céu, mano O carro anda demais, galera Agora, galerinha A gente deu um rolêzinho aqui na cidade Agora nós vamos lá pra reta Pra saber Qual que é a velocidade máxima que a Lamborghini chega, né, mano? Vamos dar um pião lá no retom do deserto Ó, Venom GT aí, ó Renessei Venom Hoje só carro de milionário no rolê, hein? Você é louco, mano Não, não Dá um ligue Eu quero que vocês dê um ligue Dá um ligue na beleza dessa Lamborghini Olha isso, velho Imagina o C com um carro desse, mano Ó Você que tá assistindo esse vídeo aí Se imagine Dentro de um carro desse O que que você faria Se você tivesse um carro desse? Eu quero que vocês deixem no comentário O que que vocês fariam Se você tivesse uma Lambo dessa aqui, ó O que que vocês fariam? Ó O que que vocês fariam, mano? Na moral Deixa nos comentários aí Esse carro aqui é incrível, velho Abençoou ser montado numa machine dessa, mano? Meu Deus do céu, mano Eu não sei nem Eu vou ser bem sincero pra vocês Eu não sei nem o que eu faria, mano Tá ligado? Eu não sei o que eu faria Com um carro desse daqui Provavelmente eu ia vender, tá ligado? Eu não ia ficar com ele Porque eu não ligo tanto assim pra carro assim, tá ligado? Mas, mano Se eu fosse um cara milionário E tivesse um desse Eu não ia vender, né? Mas na minha situação Se eu ganhasse um desse Eu ia dar um rolê com ele e vender, mano Pra pegar a moeda aí Tá ligado? Comprar outros carros aí, mano Mano Carro desse daqui Deve valer quanto? Não sei Milhões? Sei lá, né? Bom Vamos puxar aqui Vamos acelerar E vamos ver a velocidade máxima dessa nave aqui, tiozão Bora? O carro é muito lindo, galera É muito lindo, galerinha Olha isso Que beleza desse carro Motorzão V12 Olha isso 400 por hora nós já estamos Andando quente Cuspira marimbondo Nossa, batemos Já batemos Nós vamos quente Vamos quente O carro é muito aristo O carro é muito brabo, tiozão Passamos o Ariel ali 400 por hora de novo Conseguimos cortar por dentro 410 Travou o jogo 416 Meu Deus 430 Jesus amado 433 Jesus 34 35 Mano Esse carro é uma bomba, meu Deus Meu Deus do céu Esse carro anda demais Olha isso, galera Mano do céu, velho Incrível, mano Simplesmente Sensacional o carro do mano Mohamed Salah aí Tá ligado? Você, Mohamed Salah Que tá assistindo esse vídeo aqui Não sei se você vai assistir um dia Mas se você ver esse vídeo aqui Mano, convida a nós Pra andar na sua Lamborghini Que eu sou um piloto muito bom Eu não bato, tá ligado? Só no jogo Meu Deus Acho que não Na moral Eu com um carro desse daqui Eu ia ficar tão emocionado Que na primeira curva Eu ia passar no muro Na moral Vamos ver se agora a gente consegue Mais velocidade com ela na volta Vamos primeira pessoa agora aqui Primeira pessoa, hein Vamos ver se a gente consegue Pegar mais velocidade Com o carro do mano Mohamed Mohamed Salah Vamos lá Olha isso Olha isso, malandro Olha como nós andamos Será que tá 440? 38 438 bateu 438 bateu que eu vi Olha o carro aqui Vamos no cuidado Nossa, meu Deus Tô na contramão agora Que eu sou fora dali, hein Malandro Olha isso Meu Deus Nossa, apareceu um carrinho ali Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Volta, volta, volta Meu Deus do céu, velho Jesus Jesus amado Proteja nós Vamos lá Ai Ai, meu Deus Conseguimos 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 Retomar o controle da Lambo Tá tudo certo Conseguimos retomar Olha isso Olha isso Olha isso Ela é muito braba, galera Olha isso, velho Olha que carro é esse, mano Anda demais, mano Sensacional, galera Ó Vamos lá no túnel com ela lá, mano O túnel ali é louco Ó como que ela faz a curve, ó Mano, que carro, velho Na moral Vamos pro túnel com ela agora Dar um rolê Eu sou rolezeiro, tá ligado Tô com o carro do Mano Mohamed aqui E eu sou muito louco Ainda mais que o carro do Mohamed Nós é louco Nós acelera quente Ó o túnel Pra gente tivesse um Nitro, hein Nossa Senhora Meu Deus A licença aí, mano Que eu tô passando Vou colar lá no bar do Vinhão Lá em Barão Bay, mano Vou colar lá em Barão Bay Que esse carro aqui Que esse carro tá violento Já vai explodindo o like aí, galerinha Vai explodindo o like Que o carro do Mano Mohamed É violento Nossa Senhora Jesus Ó Ó como que nós andamos, ó Ó Malandro 400 por hora Fazendo curva 400 por hora, tiozão Pensando que nós é pouca coisa Ó o Artog aí, ó Ainda faz o balão na Malemolência, ó Ó Ó Nossa, tiozão Mas é muito louco Passou um Supra ali Junto com o Artog ali, mano Botar a primeira pessoa de novo Que a primeira pessoa é emocionante Parece que eu tô dentro do jogo aqui Pilotando a Lamborghini do Mano Mohamed Opa, 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 opa Segura aí, Mohamed Eita, nós Segura aí, Mohamed Cê é louco, tiozão Pra quem curte carros dourados Aí tem dois vídeos que eu aconselho vocês a assistir no canal aí Um se chama Os garotos mais ricos da Arábia Saudita E o outro se chama Os garotos mais ricos de Dubai Seus carros Só carro de ouro, mano Na moral Olha que rolê insano, mano Ó Hum Ah, segura Segura que nós é louco Mas acelera pra dentro mesmo, né Mete o louco A gente vai, ó Ó Ó Meu Deus do céu, malandro Aí nós tá Nossa Ai Segura, segura, segura Nossa, não bati ainda Vamos subir Vamos subir quente Tamo chegando em Byron Bay É, vamos encostar no Bar do Binhão ali Tomar uma Uma Um drink Arabiano aí, tá ligado? Vambora Eu sou muito louco Nossa senhora Meu Deus do céu Mano O carro é muito forte O Force Feedback Jesus Segura Vamos descer quente agora aqui, ó Ó Ó Olha como que nós vai, ó Nós vamos descendo quente Que nem louco Já rampa aqui, ó Nossa Passei por cima do carro, meu Deus Nossa senhora Passei por cima do carro, ó Ó Nós já paramos na estrada certinha Já para em casa aqui, ó É isso aí, mano Ó Olha isso, ó Mano Tem melhor jeito de encerrar o vídeo, tiozão Cê é louco, galerinha Manos Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um vídeo aí no canal Mano Tamo junto Fiquem com Deus Explode o like E até a próxima Falou, mano É nóis Tchau